Fala pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu vou mostrar aqui como criar uma máquina virtual com Windows, né? Pra gente usar pra monitorar com o Checkmk, tá bom? Processo bem simples, vou usar aqui o VirtualBox pra isso. Vamos aqui, Machine, New, vou colocar aqui o nome de Windows Server 2016, tá bom? Vou apontar aqui pra minha ISO do Windows Server 2016, que eu vou deixar aqui também na descrição pra vocês, tá bom? Vou avançar, vou botar aqui o nome Windows User, a nossa senha clássica, PA55WRD, PA55WRD, vou aqui instalar os adicionais de convidados, que vai ajudar a gente bastante, não mexe mais nada aqui, avanço, vou colocar aqui 4GB de memória, 4096, beleza, avanço, 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 ele vai começar a fazer a instalação e eu vou fazer a alteração em relação à placa de rede, tá bom? Pra que eu possa acessar, chegar nela, né? Futuramente, tá? Aqui ela tá ligando, ela vai ligar e já vai começar na tela de instalação e vai ser uma instalação totalmente não assistida, assim, a gente não vai precisar inserir nada, configurar nada, tá? O VirtualBox vai se encarregar disso, tá? Enquanto ele tá carregando aqui, eu vou aqui em Machine Settings pra mudar a configuração de rede. Network, vou alterar aqui de NAD pra abrir e da Adapter, desse modo, a minha máquina virtual vai pegar o endereço IP da minha rede, tá? Tá ok? Perfeito, já tá carregando aqui, deixa eu pausar pra gente não perder muito tempo. Despausei aqui só pra mostrar pra vocês como é que é o processo de instalação, tá? Como eu comentei, ele não vai perguntar nada aqui, tá? E assim que ele finalizar a instalação, ele vai reiniciar e já vai pra iniciar logado, beleza? Vou pausar aqui de novo pra não perder tempo. Aqui ele já tá quase finalizando, tá pessoal? Ó, ele já finalizou e vai reiniciar. Então, eu vou clicar aqui pra restart, não, pra reiniciar mais rápido. A máquina já reiniciou uma vez, tá? E é que ele tá fazendo mais algumas tarefas antes de poder iniciar completamente. Enquanto isso, eu vou ligar aqui a minha máquina do Check MK, tá bom? E vou pausar novamente. Então, pessoal, a instalação foi concluída, tá? A máquina reiniciou umas duas vezes. Eu vou aqui abrir aqui o gerenciador de tarefas, tá bom? Então, prontinho. Máquina pronta, tá? E é isso. Perfeito? Aguardo vocês no próximo vídeo. Valeu!